No primeiro momento da pandemia, os cirurgiões dentistas aí teve uma série de restrições de atendimento por trabalhar justamente, como você falou, com saliva. Atendimento apenas de urgência e emergência. E agora o estranho é que nesse segundo momento nós não somos reconhecidos como esse potencial de contaminação. Então o cirurgião dentista fica aí em segundo plano de vacinação, apenas aqueles em pequena quantidade hoje estão sendo imunizados. Então o Conselho faz esse apelo ao governo do Estado, porque a prioridade do Ministério da Saúde é que sejam imunizados todos os profissionais. E aí há uma outra priorização aqui no Estado pela uma portaria que saiu no dia de ontem. Certo. Vocês defendem isso, né, Renerson? Eu queria que você deixasse claro, fizesse realmente a sua defesa, porque a gente entende que é um profissional de saúde, não é talvez um serviço essencial como tem sido oferecido pelos hospitais, né, dos profissionais que já têm sido imunizados, mas enfim, eu queria até que você fizesse essa defesa explicando, tecnicamente, mas de forma simples, por que vocês acham que tem que entrar num grupo prioritário? Porque muitos grupos querem também entrar os professores, enfim, são vários grupos que estão reivindicando essa vacinação antecipada, né? Então, Mariana, o que acontece? Nós temos aí vários artigos científicos que comprovam que o paciente que tem uma saúde bucal em dias, né, que tem uma saúde bucal favorável, ele tem, caso seja contaminado pelo Covid, ele tem aí um sobressalto muito maior e rápido recuperação, por que a via aérea está aí totalmente saudável. Então, a defesa que o Conselho faz, Mariana, é simples. Nós trabalhamos com dor, nós trabalhamos com urgência e emergência, e isso é indiscutível saber se aquele paciente, mesmo não tendo sintomas, não possui o Covid-19. O Conselho, junto com o Ministério Público do Trabalho, juntamente com as faculdades de odontologia, criaram aí um protocolo de atendimento. E nós precisamos, nós somos, sim, parte de combate ao Covid-19, reconhecido pelo Ministério da Saúde, porque nós fomos, no primeiro momento, também convocados a trabalhar à frente do Covid. Então, eu peço a sensibilização do governo do Estado em imunizar os cirurgiões e dentistas, porque são profissionais da saúde e merecem respeitado como tal. É, estão em contato, é como a gente falou no início, né? Estão em contato direto com a saliva, né? Que é, até o Marcelo chamou essa entrevista dizendo isso, que é o principal meio de contágio. É o mesmo risco de um profissional que está dentro de um hospital que faz uma intubação. Mas lembre-se aos pacientes, Mariana. O cirurgião dentista, ele sempre trabalhou com EPI, sempre trabalhou com a biossegurança. Então, assim, nós estamos preparados para atendê-los, caso precise. Mas nós também precisamos ser imunizados e respeitados como profissionais da saúde. Aí eu faço esse apelo ao governo do Estado, aos prefeitos dos seus municípios do interior, que o cirurgião dentista precisa dessa imunização o mais rápido possível. Obrigado.